Esse é um evento anual da ABEP, que é a Associação Brasileira de Entidades Públicas de Tecnologia, Informação e Comunicação. São entidades estaduais. Nós temos aqui 500 participantes de 24 estados da federação. E o tema deste ano foi dados abertos, uma revolução em EGOV, em governo eletrônico. É um prazer para toda a nossa equipe, não apenas apresentar o gabinete digital, mas também ter esse reconhecimento do nosso trabalho, daquilo que o Estado do Rio Grande do Sul está desenvolvendo e a contribuição que nós estamos dando para a busca de soluções inteligentes e criativas para os desafios de democracia no século XXI. Então, se a Copa de 2012, o gabinete está presente e muito feliz pelo reconhecimento que a nossa experiência alcança em espaços como esse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho